Olá meus amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que fala com vocês, é o Big, e dessa vez trazendo novidades sobre o novo episódio de Skim de Toilet, ah, o episódio 68, pois é pessoal, ao longo dessa madrugada aí rolou novos vazamentos para esse novo episódio que a gente já está aguardando aí há mais de 10 dias, há mais de 10 dias sem uma novidade referente aos episódios novos da série, mas agora finalmente temos algo para comentar sobre o futuro da série, e só lembrando que fizemos uma live aqui no canal muito legal no qual a comunidade de Skim de Toilet aqui do Brasil participou demais, e a gente sempre está falando sobre os lançamentos, os episódios que são lançados, a gente sempre está tentando fazer teorias ali ao vivo, Se você ainda não acompanhou, acompanha, ative as notificações, porque de vez em quando rola essas lives aí sobre Skim de Toilet, e você pode participar dela, mandando sua teoria, seu comentário sobre isso, é muito bacana participar com vocês desses eventos E sobre hoje pessoal, episódio 68, pois é, vamos dar uma olhada nas imagens, é isso mesmo, as imagens, são duas imagens de ângulos diferentes, talvez eu diria assim, estão bem legais Agora vamos lá pessoal, a primeira imagem em questão é esta daqui, são essas duas imagens aqui, que coisa linda, temos aqui o G-Man, provavelmente seja os clones do G-Man, olha só, aqui nessas duas imagens a gente vê uma de perfil e uma de corpo inteiro, vamos falar um pouco mais sobre cada uma delas Nessa primeira imagem de perfil temos aqui o G-Man, mas eu acredito que não seja o G-Man oficial, o original, e seja sim um clone do mesmo A gente sabe que no último episódio aí foi revelado que tem diversos clones do G-Man, e também que ficou ali no final do episódio acontecendo uma batalha entre o TV-Man Titã e os demais Titãs também Mesmo danificado, eles foram para o combate, enfrentando ali 3 clones do G-Man, então eu acredito que algo irá acontecer nessa pegada Vamos dar uma olhada na imagem de corpo completo, essa então é a imagem de corpo aí, completo, quase completo, mas já dá para a gente ter uma noção E aparentemente, se vocês observarem aqui o cenário atrás, ao fundo aí, vocês vão perceber que parece ser o mesmo local onde ocorreu o último episódio Eu acreditaria que isso aqui seria a continuação do combate do episódio 67, no qual o TV-Man Titã e os demais Titãs estão ali lutando contra o G-Man Naquela batalha insana que eles tiveram ali logo após enfrentar o cientista, então eu não duvidaria nada que mais G-Man desaparecesse para eles estarem lutando ali O início do episódio, pode ser que seja isso, até porque temos aí o retorno do TV-Man Titã Então ainda temos muito do que ver das habilidades novas do TV-Man Titã Pode ser que agora ele mostre mais um pouco das suas habilidades, já que ele voltou com uma evolução muito grande E que a gente só viu ainda apenas um terço do poder real do TV-Man Titã Então eu acredito que nesse próximo combate, como vai ter vários clones do G-Man, eu acredito que a gente vai ver muita coisa acontecendo É capaz da gente ver aí o TV-Man Titã eliminando esses caras com muita facilidade insana E como vocês conseguem ver aqui nesse vazamento aqui do G-Man, ele tá usando... é que nem eu falo, eu acho que vai ter muitos Esse aqui é só mesmo um mais um tipo de clone dele Vocês conseguem ver ali diversos outros serras São quatro pares de serras ali A gente viu vários G-Mans aparecendo no episódio 67 Esse aqui seria então mais um deles Até porque a fisionomia do G-Man aqui, ela está diferente do que a gente viu no episódio 67 Porque ele está dessa forma aí no episódio 67 Ele está de óculos, está na sua... como é que eu posso falar? No seu equipamento ali, já todo equipado Então, dito isso, esse aqui seria então mais um clone do G-Man Algo que não tem como não comentar é sobre a sua expressão A sua expressão que parece que está meio... como é que eu... coringando aqui Está meio louco Uma expressão meio que os outros Skibs menores normalmente fariam Eu não veria muito G-Man fazendo uma expressão dessa Provavelmente algo muito legal está acontecendo Eles meio que poderiam ter aparecido ali muitos ao mesmo tempo nesse ponto do vídeo E eles estariam meio que afugentando um dos Titãs ali Achando que eles conseguiriam estar derrotando os Titãs Pela cara de surpreso dele Como se estivesse ali fazendo algo Eu acredito que seria mais ou menos... Ainda tem algo muito legal sobre esse novo episódio aqui, pessoal O episódio 68 veio como... Ah, eu não falei, mas mais uma vez o episódio foi o vazamento lá na loja do Darfung Boom Tá bom? Mais uma vez ele só está postando por lá E quando está faltando meia hora ele posta lá no Discord Então pode ser que o episódio saia ainda hoje, vamos ficar ligados O que eu ia falando é sobre o episódio Esse episódio, ele vai ser dividido em partes novamente Vamos ter aí, não sabemos quantas partes Mas já tem lá parte 1, vazamento do episódio 68, parte 1 Então, se for pegar a mesma linha do último episódio Que ele teve aí 5 minutos de duração e foi dividido em 4 partes Pode ser que seja algo nessa pegada Pode ser que temos um episódio meio longo aí que vai ser dividido em 2, 3 2 é certeza, né? Mas pode ser que vá para 3, 4 Não sabemos o total ao certo ainda Até temos o episódio completo em mãos Mas fiquem ligados Eu acredito que a qualquer momento isso pode ocorrer Esse novo episódio pode ser lançado E eu acredito que esse novo episódio ele vai mais puxar Mais para a parte do combate dos Titãs Será que vamos ter alguma coisa revelando sobre a base secreta dos Skibit Toilets Que os Cameramans conseguiram invadir E descobrirem então que o Cientista ainda está vivo E que nessa perseguição contra o Cientista Skibit Será que o Cientista Skibit está mesmo fugindo? Ou será que ele está levando eles para uma emboscada? Essa e muitas outras teorias A comunidade aqui em live mandaram para o canal Então é muito importante que você participe das nossas transmissões sobre Skibit Toilets E outras transmissões também que a gente sempre comenta sobre outras coisas E acaba sempre que a gente vai conversar sobre Skibit Toilets também Então participem E não esqueçam de sempre estar comentando aí Deixando seus comentários sobre o futuro da série Porque é muito importante eu saber como é que está a opinião de vocês Referente ao futuro dessa série Vai que você sabe alguma coisa aí Descobre alguma coisa que ninguém tenha pensado ainda E isso se concretiza, cara Seria incrível Como eu havia falado Pode ser que o Cientista esteja levando os Cameramans Para uma emboscada ali no laboratório dele Até porque o cara é o Cientista Ele já fez diversos outros experimentos E até mesmo armadilhas Para o grupo da resistência dos Cameramans Então eu duvidaria nada Que o Cientista tivesse Tem alguma carta na manga agora nesse momento, cara Imagina só, levando a galera para uma emboscada Cara, como é que vai ser isso, hein? Temos que lembrar também Que as personagens femininas Ainda não foram apresentadas nesse último episódio Elas podem dar as caras nesse último episódio E seria incrível ver o poder delas Há também alguns rumores Que pode ser que no futuro da série Apareça uma personagem feminina Titã É algo se especulando dentro da comunidade Que até o momento Ainda não temos nenhuma Titã E que elas são extremamente poderosas E que se isso acontecesse Poderia ser de um reforço extremamente importante Para a resistência Uma personagem feminina Titã Quem sabe a TV Woman Que conseguiria um upgrade E se tornaria uma Titã Ela já é extremamente poderosa E agora com o upgrade Seria incrível Mas para isso a gente tem que ver Como é que vai se desenrolar O restante dessa série Para termos certeza Se vai ser necessário Mais um personagem Ou se muitos acreditam também Que pode ser que a série Esteja se desenrolando Para chegar no final dela Já que eles estão conseguindo Chegar na base Dos esquivas de Toilets E pode ser que lá Sejam os últimos momentos Que ocorrem nessa série Eu realmente não quero Que isso aconteça Ainda acho que dá Para desenrolar muita coisa aqui Só que Muita coisa irá acontecer Com esses personagens Que a gente vem acompanhando Há muito tempo Será que vai ser o fim Do cientista Skibd Finalmente? Será que temos Outros cientistas Ali por fora Que estão trabalhando Secretamente Nos segredos? Será que finalmente Vamos conseguir Enfrentar O verdadeiro G-Man? Muita coisa Pode acontecer Então Se inscreve no canal Ativa o sininho De notificações Para não perder Nada que é lançado Aqui no canal Porque quando aparecer A gente vai fazer vídeo Aqui para vocês Muito obrigado a vocês Que assistiram esse vídeo Até aqui Não esqueça de comentar Sua teoria Sua bebê Episódio 68 Parte 1 Valeu pessoal Até mais Fui Transcrição e Legendas